Olá pessoal, sou o Caco e vou resolver um problema da Universidade Federal de Pernambuco para vocês. A figura mostra um triângulo isósceles. De lado, L é igual a 3 centímetros e o ângulo da base 30 graus. Nos vértices da base temos cargas pontuais Q1 é igual a Q2, que é igual a 2 microcoulombs. Deseja-se colocar uma outra carga Q de 8 microcoulombs a uma distância Y verticalmente acima do vértice A. De modo que o campo elétrico total em A seja igual a zero. Então aqui o campo elétrico tem que ser igual a zero. Cada uma dessas cargas vai gerar um campo elétrico aqui. E ele quer que a carga aqui seja, o campo elétrico aqui seja zero. Qual o valor Y em centímetros? Então olha só, quando a gente vai resolvendo vários exercícios, a gente começa a perceber, a gente começa a ter um certo feeling, uma certa experiência em relação a certos tipos de exercícios. Está vendo esse triângulo isósceles aqui, 30 graus, 30 graus? Quando aparece aqui, 30 graus, 30 graus, isso daqui dá um estalo na cabeça de quem está mais treinado. Como a carga Q1 e Q2 são iguais, essa carga e essa carga vão gerar campos elétricos aqui, iguais aqui, de mesma intensidade aqui, aqui e aqui. De afastamento, porque são positivas, então, de afastamento, certo? E é aqui que aparece a grande questão. Vou até desenhar aqui do ladinho aqui, para vocês verem. Vou desenhar aqui. Quando você tem aqui, com a horizontal, 30 graus aqui, 30 graus aqui, e 30 graus aqui. Aí você fala, não, mas não é 30 graus aqui, é 30 graus aqui. Sim, mas é que essa daqui vai para lá, se eu passar uma horizontal aqui, eu vou ver que esse 30 graus aqui vai aparecer aqui, e esse 30 graus aqui vai aparecer aqui. Tá? É o que eu estou fazendo. E esse daqui vai ter a mesma intensidade desse aqui, então, do mesmo tamanho. Quando eu for calcular o resultante, eu vou traçar uma paralela essa daqui para cá. Uma paralela essa daqui para cá. E eu vou obter a figura que tem na nossa bandeira do Brasil, né? Que é o losango, ou também chamado rombo, né? Que na nossa bandeira do Brasil é amarelo. Alguém sabe o que é esse amarelo? Você sabe que as pessoas pensam assim, ah, é o amarelo do ouro. Que ouro, nada, isso não tem nada a ver. Esse amarelo aí vem justamente das cores da nossa corte, né? Dos nossos antigos reis e imperadores, né? Que nós temos aqui imperador no Brasil, certo? Então, esse losango, ele vai ter os quatro lados iguais, tá? Esse daqui e esse aqui igual, por quê? Porque os vetores campo elétrico relativo à carga Q1 e Q2 são iguais. A carga é igual e a distância aqui também é igual. Então, esses dois vetores vão ter a mesma intensidade. Como para calcular esse, fazer esse quadrilátero aqui, né? Que é a regra do polígono, né? Para a soma de vetores, ó. A soma de vetores através da regra do polígono. Do polígono não, do paralelogramo. Polígono é quando eu ponho um atrás do outro. Eu tenho que traçar paralelas. Essa aqui paralela a essa e essa aqui paralela a essa. Então, os quatro lados vão ficar iguais, tá? E esse ângulo aqui vai ser o quê? De 120. E vai ser igual a esse ângulo aqui, 120, certo? E pela soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ou também da soma desse ângulo com esse aqui, que tem que ser suplementares, né? Ou seja, a soma tem que dar 180. A gente chega à conclusão de que esse ângulo é 60. E esse ângulo aqui também é 60. E a minha resultante, ela vai estar exatamente aqui no meio, ó. Ela vai ser para cá, ó. E ela vai dividir esse ângulo aqui também em 60. E aqui vai ser 60. Então, vai aparecer que figura aqui? Um triângulo equilátero. E a gente vai chegar à conclusão de que a resultante aqui, ó. A resultante aqui, ela vai ser igual a esses vetores E aqui, ó. Tanto E1, né? Referente ao 1, quanto ao E2. O campo elétrico relativo às duas cargas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual que vai ser a carga, né? Ou melhor, qual que vai ser a distância aqui, para que essa carga de 8 gere um campo elétrico igual ao campo elétrico dessa e dessa, que vai ser o campo elétrico resultante. É isso que eu quero dizer. Quando você faz bastante exercícios, você começa a enxergar coisas que são padrão. E esse exercício, ele traz justamente isso, ó. 30 graus, 30 graus, mesmo aqui, mesma carga. Opa! Então, o campo elétrico aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual ao resultante. Então, esse daqui só tem que ser igual ao campo elétrico resultante, que é igual ao campo elétrico de cada uma dessas cargas. E daí é muito simples resolver. Então, o campo elétrico, lembrando a fórmula, é K vezes a carga Q, dividido pela distância ao quadrado. Então, o campo elétrico relativo à carga Q1, tá? Vai ser igual ao campo elétrico relativo à carga Q2, e vai ser igual ao campo elétrico resultante dessas duas cargas ali. E vai ser o quê? K, que não foi colocado aqui, K, vezes a carga de cada uma delas, que é 2 microcúlomps, dividido pela distância QL, que é 3 centímetros. E eu vou colocar aqui o quê? 3 vezes 10 elevado a menos... Na verdade, eu posso até deixar em centímetro mesmo, tá? Vou refazer. Eu quero mostrar esse raciocínio aqui que é importante, tá? Por que que eu, às vezes, tenho que trocar a unidade e, às vezes, eu não preciso trocar a unidade? Então, aqui, de novo, K, que é a constante eletrostática, a carga de cada uma delas, que é igual, que é 2 microcúlomps, dividido pela distância que está em centímetro. E eu vou deixar a distância em centímetros, tá? 3 ao quadrado, tá? Agora, por que que eu estou deixando em centímetros? Porque esse campo elétrico resultante vai ter que ser igual ao campo elétrico resultante da carga Q. Então, o campo elétrico resultante da carga Q vai ser o quê? Vai ser K vezes a carga Q, que ele me deu lá, 8 micro. Tá vendo que eu estou usando o micro dos dois? Como aqui eu usei o micro, aqui eu uso o micro também, tá? Eu coloquei o micro, mas eu nem precisava ter colocado isso, tá? A unidade poderia ser só microcúlomps. Então, aqui eu colocaria só o 2 e o 8, mas eu estou deixando o micro, que equivale a 10 elevado a menos 6. Não tem problema, tá? Dividido pela distância, que é Y ao quadrado, tá bom? E esse Y vai sair em centímetro. Por que que vai sair em centímetro? Porque aqui eu usei em centímetro. E eu vou igualar isso aqui, porque daí o campo elétrico desse daqui, com o campo elétrico resultante dessas duas, tem que ser igual para se anular e o campo elétrico total no ponto A seja igual a zero. Então, igualando vai ficar o quê? K vezes 2 micron sobre 3 ao quadrado vai ser igual a K vezes 8 micron sobre Y ao quadrado. Micron por micron, corta, tá vendo? Nem precisava ter colocado o micro. Opa, desculpa aqui. O K com K corta. E vai ficar o quê? Ah, o 2 por 2 dá 1, o 8 por 2 dá 4. E daí eu vou ter o quê aqui? Y ao quadrado vai ser igual a... 3 dá 9, 9 vezes 4, 36. Tá bom? 3 ao quadrado, 9, vezes 4, 36. Então, a distância Y vai ser o quê? Raiz quadrada de 36 dá 6 o quê? Centímetro. Por que que dá logo em centímetro? Novamente. Porque eu deixei a unidade de L em centímetro, tá? Então, nem sempre eu preciso fazer toda a troca. Se eu ficar fazendo toda a troca, vai envolver aqui potência negativa, ao quadrado, e não sei o quê, e aqui 10 elevado a menos 6. Se eu estou igualando campos, então eu sei que tudo isso vai se anular. Se eu usar a mesma unidade aqui com a mesma unidade aqui, vai se anular e não vai ter problema. Tá bom? Se você tiver algum questionamento sobre esse problema, poste nos comentários do vídeo. Tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? Dá um joinha aí e acompanhe a playlist que está aparecendo bem aqui. Que essa playlist contém todos os exercícios de campo elétrico nessa parte de eletrostática. Ok? Até a próxima!